Oi menina! Oi menino! Tudo bom com vocês? Né, Dek? Como falar? Dek! Ai que filho lindo, né? Maravilhoso, tudo! Então gente, a gente tá começando mais um vlog no canal, né amor? Dek vai me ajudar, né? Gravar o vídeo. E eu acabei de chegar, gente, eu tava resolvendo umas coisas na rua, uns pepinos aí, né? E fui comprar também algumas coisinhas, porque nós dona de casa, nós adora comprar umas coisinhas pra dentro de casa, porque nós, né, desse jeito, essa qualidade, né? Uai! Então gente, eu peguei a Elika agora, que tava na casa da tia. Tia quem? Tia L! Isso, tia L, gente. E Fabinho derrubou a flor! Tá, não precisa ficar no vídeo não, palco! Foi na casa de Tia L que caiu um monte de coisa! Sim, meu filho, mas não precisa lavar roupa suja aqui no canal, né? Depois que de ligar... Não é aqui não, é de ir lá na casa de Tia L, da mulher! Mas tu tá falando aqui no canal, todo mundo vai saber do barraco de vocês, não tem vergonha não? Não é nosso barraco? Tá bom, fica quietinho que eu tô gravando vídeo, depois tu continua com o teu barraco. Gente, então, aí eu acabei fazendo algumas comprinhas, eu queria mostrar elas pra vocês, junto com o Dereck aqui, né, Dereck? Fabinho também já chegou, junto com ele, tava na casa da tia, e foi tomar banho. Então vamos lá, pega essa comprinha, vai pegando coisa pra nós ver. Êêêê! É isso aí, filho, ajuda a mamãe a gravar vídeo. Comprei essa vasilhinha aqui, muito legal, gente, pra fazer salada, colocar um doce, né, de repente, né, fazer um doce e colocar aqui dentro. Também pra colocar carne salgada, qualquer coisa que eu quiser colocar, gente. Custou R$6,90, achei muito barato e muito bom o material. Comprei também, gente, esse porta-macarrão aqui, ó, que maravilhoso, né? É R$10,00, tá? Comprei uma jarra de colocar água na geladeira também, foi R$5,90. Essa bacinha, gente, que eu gosto pra poder lavar salada, lavar verduras, pra fazer sopa, pra colocar feijão de molho, pra cortar frango dentro, qualquer coisa, né? Muito boa. E foi, eu paguei nela, foi R$5,90 também, sei lá. Comprei esse aqui, ó, deve ter que me ajudar aqui, mas tá difícil, né, Deque? Ê, Deque, sabe, Bárcio? Essa coberta, que na verdade é aquela pele de carneiro. Olha que maravilha, gente. Isso aqui é minha coisa velha, deixa pra lá. E aí eu comprei na Pernambucana, salva R$100,00, ó, a vista. Aí, galera, também comprei esse aqui, que eu tava precisando muito, ó, que é capa de botijão, tá bom? Olha só que bonitinha, né? Foi R$8,90. E esse aqui também foi R$8,90, que é um puxa-saco, gente, olha que bonitinho de renda. Aí aqui embaixo, ó, tem esse trocidinho aqui pra aguentar o saco dentro, tá vendo? É massa demais, né? Menino, você tá fazendo o que é na frente do vídeo, eu te papo, eu te papo, eu te papo, eu te papo, eu te papo. Passa a vida pra pegar leite de pó, pra comer leite de pó puro, quem te disse, hein, que eu vou deixar? Ah, não, eu tomo um pouquinho. Eu te repondo. Ah, não, eu vou deixar o caldo. Tu acha que isso é coisa que tá comendo puro? Ah, mãe, só isso aqui, ó. Não, eu vou te repontar, menino. Não, eu vou te repontar, menino. Não, eu vou te comer mais. Quando eu pedi pra você, eu te coloco, você... Já não dá o lixo pra te pedir, não, né? Pera aí. É pra já comer. Tá bom, meu amor. Bom, amores, esse puxa-saco aqui eu comprei já faz um tempinho, né? Mas eu vou estar colocando ele pra lavar e vou usar o branquinho agora. Pois é, fias e fios, pobre é dessa qualidade, desse jeito. Quando compra as cores, tem que usar logo, senão vai morrer, que deu de vontade. Depois eu sou desse jeito, fias. Olha, gente, que coisa mais fofinha, tá vendo? Eu amei, gente. Puxa-sacozinho, né? Oi! Ó, então eu já tenho um macarrão aqui que tava, inclusive, aberto ali, gente. Então eu vou colocar aqui dentro. Eu não sei se coloca sem o saco ou com o saco. Eu vou colocar com o saco mesmo pra garantir, né? Sobrou tudo de lupir, então, ó, agora sim, tem um lugar de colocar macarrão, né? Que precisa e não tinha. E a água eu já coloquei aqui também, já lavei no asinho, vou colocar na geladeira. Gosto dessa coberta? Da senhora? É, não, não? Gente, vou testar ela aqui, só pra vocês verem como vai ficar na cama, porque eu comprei na intenção de forrar a cama, tá? E naqueles dias mais friosos dá pra se esquentar também, porque ela aquece muito, tá bom? Gente, eu amei! É muito lindo, ó, bem simples, básica, né? Bem básica mesmo. E nos dias frios é só usar pra se esquentar desse lado aqui, ó, tá vendo? Mas eu achei muito lindo na cama, gente. Valeu a pena, os 100 reais que eu paguei nela, ó. Ai, bem fofinho, olha que delícia! Agora que eu já mostrei pra vocês, gente, as comprinhas que eu fiz hoje, eu lembrei que eu comprei umas coisas lá no Brás, né, na feira da madrugada, lá na rua, sei lá e aí eu vou mostrar pra vocês agora, gente, vocês tão pedindo lá no vlog, né, pra eu mostrar as coisas que eu comprei e Dani fez o vlog aí, se vocês não viram o vídeo dela mostrando lá um pouco no Brás, na feira da madrugada, eu vou deixar o link do canal dela na descrição, tá? Do vídeo que ela fez lá. Eu não gravei vídeo lá, por ser muito perigoso, né, e eu não queria perder no celular, ter medo de me roubar, então por isso que eu não gravei nada. Mas eu vou mostrar pra vocês, eu comprei um pouquinho de roupa pra Fabinho, um pouquinho pra Delic e as minhas, depois eu mostro pra vocês que tá lá no guarda-roupa. Gente, os preços lá são muito bons, tá? Eu amei os preços lá do Brás, vale muito a pena, porque as roupas são boas de qualidade. Ó, essa blusinha aqui eu paguei R$10,00. Essa daqui foi R$10,00 também. Essa foi R$12,00. Essa aqui também foi R$12,00. R$10,00. R$35,00. Vem com esse cinto aqui incluído, ó. Essa calça aqui que eu achei super linda, com cinto também, gente, R$40,00. Não dá pra acreditar, ó. Tá Fabinho. Também foi R$40,00 essa calça de Fabinho, tá? Então foi isso que eu comprei no Fabinho, gente. O dia eu não deu pra comprar muita coisa, né? Porque eu também não tinha muito dinheiro. Ó, pra Delic agora. Essa aqui também foi a mesma coisa de Fabinho. R$12,00. R$12,00. R$10,00. R$10,00 também. R$12,00. R$40,00 essa calça, gente. Achei super linda, né? Muito básica, mas também boa. E esse short aqui foi R$30,00, tá? Então eu amei as roupinhas. São roupas boas, de qualidade, que valem super a pena. Então agora eu vou mostrar pra minha parte, que não foi quase nada. Gente, eu comprei muito pouca coisa pra mim mesmo. Porque os meus estavam precisando muito mais do que eu, tá bom? Pra mim, gente, só peguei essas peças aqui, ó. Que eu já coloquei até no cabite, tá? Pra poder guardar no guarda-roupa. Então eu vou mostrar pra vocês uma por uma. Eu paguei R$40,00 aqui nesse vestido, tá? Jeans assim, pano meio molinho. Gente, eu achei que ficou um pouco culto pra mim, por eu ser evangélica. Então eu vou mandar colocar uma rendinha aqui na lateral todinha, tá? Pra ficar bonito. E maior, né, Clara? Inclusive é essa renda aqui, ó. Pra mandar colocar, né? Na barra do vestido ali, pra ficar maior o comprimento. Comprei também essa jardineira. Que é muito linda, eu amei. Tô apaixonada por essa jardineira. Deixa eu só vestir aqui por cima pra você ver. Depois eu gosto de estar aqui, que tá no tamanho grande, né? Eu diminuí mais, mas eu amei a jardineira, certo? Com a camiseta, né? Vai ficar muito massa, ó. Essa é mais comprida, eu gostei do comprimento dessa, tá? Foi R$40,00 também, tá? Essa blusa linda que eu apaixonei quando eu vi ela lá, gente. Eu tinha várias cores, mas eu preferi essa básica aqui, preta. E ela saiu R$25,00. Foi um pouquinho caro, mas ela tem um pano gostoso demais. Maleável, esse bem molinho, sabe? Eu amei essa blusa, tá? Também comprei essa pra usar pra jardineira, ó. Uma camisa, né? De manguinha, ó. Não sei. Mas é bonitinha, né, gente? Eu amei, simplesinho. Foi R$10,00. Essa camisa eu simplesmente amei, gente, de manga comprida. Não sei se vai ficar bem em mim, tá? Porque lá a gente não pode vestir as coisas. A gente tem que contar nos olhos, né? A gente olhou, viu o que deu? Pega e carrega, porque eles não deixam experimentar, não. Aí é tudo ruim. Vou apagar minha esquina. Aí, ó, é muito bonita ela, tá? Eu paguei R$20,00 nela. Já glorifiquei, exaltei, agradeço o nome do senhor por isso, porque comprar roupa, num tempo desse de crise, né? Falta de serviço é uma bênção de Deus na nossa vida. Então a gente tem que agradecer mesmo. Porque tudo que nos dá é o senhor. Então a gente tem que agradecer por tudo. Já agradeci muito a Deus, tá? Glória a Deus que conseguimos comprar antes do Natal essas roupinhas aqui, tá bom? Então é isso. Espero que muito vocês tenham gostado. Vamos continuar nossos ovos no meu dia, tá, pessoal? Tá tudo aqui. Vou guardar agora. Vou dobrar, colocar no guarda-roupa de novo. E tudo custou R$575,00, tá bom? Gente, eu também comprei nove cuecas box da Calvin Klein, né? Não sei se é reto, com certeza deve ser, né? Porque pelo preço, e saiu bem em conta lá. Eu gostei muito, é bonito, é forte pelo jeito assim, sabe? Então eu esqueci de falar pra vocês isso, né? Porque é uma coisa que eu comprei pro meu esposo, então eu comprei um presentinho. Então foi nove ao todo, né? Saiu as seis cada uma, tá bom? Foi muito boa, eu achei que valeu super a pena. Gente, ontem eu não gravei mais nada pra vocês, tá bom? Mas hoje eu tô aqui de volta, vai continuar nosso vlog, né, gente? Ó, já usei, né? A vasilinha que eu comprei ontem, tá vendo? Pra colocar pão, né? Ficou legal ali pra colocar pão também. Comprei umas capas ali de colchão, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, que eu tô colocando em dias, né? Deu cafezinho, né? Ninguém merece acordar não tomar um café, filha de filha. Então, amores, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu comprei uma de casal, isso aqui é aquelas capas de zip pra colchão, dessa aqui, ó, quer ver? Então eu comprei três. Eu comprei duas pra solteiro, uma pra casal, uma pra minha cama, e duas pra colocar, uma no colchão de Fabio, uma no colchão de Dereck. Mas eu tenho outro colchão aqui, que fica em cima do colchão de Dereck, embaixo, né? Na beliche. Então eu encomendei mais uma pra trazer hoje, tá bom? E cada capa dessa de solteiro saiu 40 reais, e a de casal saiu 60. Então eu achei que foi muito em conta. Então eu amei, gente, é muito grosso o material. Acho que não vai acabar tão cedo esse da capa de zip pra colchão, né? Olha só, gente, como ficou a capa, ó. Deu certinho pro colchão de solteiro, né? Porém, pro de casal não deu, gente. Eu vou tentar destrocar, tá bom? Amores, estamos aqui na Digasp, eu, Letícia e Ellen, né? Continuando o meu vlog, ela também tá gravando vlogs de Letícia, e a gente tá escolhendo alguns calçados aqui pra minha sobrinha. Ela vai escolher um tênis, né? Tá. E eu acabei escolhendo dois modelinhos, vai ter esses aqui também, ó, pra dar promoção. Poco like! Hehehehe!